Querido ouvinte, estamos iniciando a nossa programação do Você no Divã. Você no Divã, participação aí do nosso amigo, doutor Aloysio Silva. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Josi, pela Rádio Cultura FM de Alfredo Chaves e pela internet. Isso aí, as ondas da 98.5, né, Rádio Cultura, pelas ondas do nosso Facebook. Muito bom dia, galera no Facebook. Bom dia, Instagram. Bom dia, Instagram também. Bom dia, os nossos amigos no Rádios Net e também nossos amigos, né, que curtem aí através do site, né, o alfredochaves.com. Muito bom dia também. Alfredochaves.com, agora compartilhando. É porque a galera tá no trabalho, né, tá no trabalho, tá ligadinho na nossa programação. Vamos tocando em frente o nosso programa. Hoje um assunto muito sério, né, doutora Aloysio? Claro. Falar aí sobre o aborto. Vou trabalhar sem o meu fone, qualquer coisa, ouvinte só dá um toque, né, um acidente de percurso. Se o fone não cabe na orelha hoje. Fui picada por um marimbondo. Um marimbondo. Mas vamos que vamos tocando em frente, né, meio surda, mas vamos tocando o nosso programa. Falar sobre aborto, Aloysio, é o mesmo que falar sobre um homicídio? Na visão psicanalística, como a gente pode denominar aí? É, o aborto é a mesma coisa que falar sobre um homicídio. Mas vamos começar, antes de falar do aborto, falar da vida. Falar do processo da gravidez. Porque o aborto tá ligado sempre à gravidez, né, Josi? Então vamos começar a falar falando da gravidez. Primeiro, falar da família. Como é que se constitui a família? Que aí a gente vai entender o aborto. Como é que a psicanálise vê a família? Para a psicanálise, a família, ela é vista da seguinte maneira. O pacto, na verdade, a família, foi quem inventou a civilização. Sem família, não há civilização. Então ela inventou a civilização. Como é que funcionava a sexualidade antes do mundo civilizado? Os homens e mulheres, eles eram como machos e fêmeas. Então, o homem se interessava por uma mulher e ele pegava aquela mulher e transava com ela, sem o menor compromisso, como acontece na natureza. Com os animais. Inclusive, era feito, o sexo era feito da mesma maneira que são feitos os animais. Então o órgão sexual feminino, ele se deslocou mais ou menos um a dois centímetros durante um milhão de anos. Então antes era feito por trás. E aí não havia compromisso. Então quando a mulher ficava grávida, sabia-se quem era a mãe, mas não se sabia quem era o pai. Porque, como vários homens transaram com ela, e ela às vezes nem via quem era o homem, então não dava para saber. Mas tem uma coisa que desafia o ser humano desde a era primitiva, que é a morte. Então o ser humano, ele queria ficar vivo, ele queria se manter vivo. Por quê? Todos os conhecimentos acumulados acabavam se perdendo. Vamos supor, a mulher descobria lá na coleta de fruta, porque a mulher que era a coletora, uma erva que era grávida. Então ela já passava para as pessoas ali próximas do grupo, para não comer aquela erva. Mas quando aquelas pessoas morressem, morria com eles aquele conhecimento. Então era necessário vencer a morte. E qual foi o mecanismo que se encontrou para vencer a morte? O homem resolveu então que ele teria um filho. Ele precisava ter um filho. Mas como que ele ia ter um filho se a mulher não sabia de quem era o filho? Então ele resolveu separar a mulher, uma mulher para ele. Essa mulher transaria só com ele. Então ele faz uma proposta para a mulher. Ele diz a ela, olha, eu quero que você transe só comigo. Então eu quero transar com você. Eu não quero ter trabalho de conquistar, eu quero que você seja exclusivamente minha. E aí a mulher perguntou para ele, eu ganho o quê? Ele falou, você ganha sexo como eu. Ela disse, não, não é suficiente. Aí ela disse, para eu transar com você eu quero um filho. E aí então, o homem tem o sexo e a mulher tem o filho. Então isso é um processo instintivo. Desde a era primitiva, a maternidade é algo fundamental para a mulher. Ela pode ser importante para o homem, mas para a mulher ela é fundamental. Em pesquisas da USP, no ano de 2007, investigaram 10 mil mulheres, aplicando questionário. E para saber como é que está a mulher hoje, para comparar a mulher de ontem. E aí a novidade é que as mulheres de hoje, apenas 70% delas querem se casar. Isso é uma novidade. Porque até então a mulher foi, ela é educada para casar. Só que essas mulheres não querem casar. 30% delas não, querem ficar solteiras. Porque querem ter uma carreira executiva, uma carreira como pesquisadora, uma carreira como comerciante, enfim. Elas querem se dedicar à carreira e não querem casar. No entanto, essas mesmas mulheres, quando interrogadas, se elas querem ter filhos, 99% delas querem ter filhos. Apenas 1% das mulheres confessam que não querem ter filhos. É claro que muitas delas, depois de não conseguirem engravidar, usa como mecanismo de fuga a negação. Então você diz assim, você não teve filho? Não, eu não quero, eu quero cuidar da minha vida, quero aproveitar mais a vida. Mas às vezes por trás ali está uma negação. Ou seja, ela não consegue ter filho e por isso diz que não quer. Então a maternidade é algo... Ela se sente diminuída, talvez. Isso, ela não se sente mulher. Faz parte da composição da feminilidade à maternidade. Isso não sou eu quem diz, são pesquisas. Então, um dos maiores dramas da mulher moderna é não poder engravidar. Graças a Deus, existem hoje pesquisas, as pesquisas estão muito avançadas, com fertilização in vitro, com inseminação artificial, que a mulher pode engravidar, mesmo às vezes sendo impedida por algumas situações. Então a gente está colocando aqui a importância da maternidade para a mulher. Mas a mulher pode viver a maternidade, caso ela não tenha, não possa gerar um filho em seu ventre. Mas no caso de uma adoção, ela também pode viver essa maternidade. Eu pensava isso, Josi. Mas como eu não sou mulher... Então o que acontece? Existe uma coisa que está ligada realmente à gravidez, entendeu? Elas podem até adotar, mas elas querem sentir aquela coisa crescendo dentro da barriga, dentro do útero delas. Elas querem sentir aquilo, o enjoo e todos os efeitos colaterais da gravidez. Então não é só ter filho, elas querem ficar grávidas, entendeu? Essa é a grande questão. É claro que não tendo jeito mesmo, a adoção é uma ótima saída. Mas acontece que as mulheres querem não só ter filhos, elas querem gravidez. Para o homem não, o homem quer ter filho. Então para ele a adoção é mais tranquilo. Mas a mulher não, ela quer carregar o filho no ventre. Então é algo muito mais profundo. Você veja que nosso Senhor Jesus Cristo, para nascer, ele teve que passar pela gravidez da mãe. Então como é um negócio... Olha que paradigma pesado. O chamado homem-Deus, o ícone, o maior ícone da Terra, teve que passar pela gravidez da mãe. Teve que vir através do útero. Então é um fenômeno muito difícil. Do ponto de vista masculino, isso já não é tão presente. Gente, o homem, ele não é desperto para isso. Às vezes, Josi, o homem só desperta para a filiação, para a paternidade, depois de que o primeiro filho está com um ano, dois anos, cinco anos, dez anos. Às vezes ele, sabe, nem nasceu e ele ainda não despertou. Ele ainda quer levar a vida solteiro, ele ainda quer sair com os amigos. Hoje a gente vê pais melhores. Mas é um processo que o homem é mais lento para isso. Sem falar que com o mundo moderno, a maternidade, a gravidez, ainda é o maior motivo de acelerar o relacionamento. Eu, por exemplo, comecei meu primeiro casamento por causa da gravidez. Então a gente vai ver hoje, a grande maioria dos casais fazem a partir disso. Por exemplo, Sócrates, meu filho, não foi porque, foi só uma coisa, mas embora não fosse a gravidez, era uma gravidez de treinamento, digamos. Eles acharam um gatinho debaixo do carro, na chuva, escolhendo a chuva, um filhote, e adotou esse gatinho. E aí, a partir do gatinho, a namorada passou a ficar mais tempo na casa dele. E eu falei, filho, acho que você já está vivendo uma vida de casado e não sacou. Então aí ele começou a viver a vida de casado. E há alguns meses atrás, a minha nora ficou grávida. Mas são raros esses casos. Na grande maioria, o casal vai morar junto porque a mulher está grávida. Isso quando o homem tem caráter. Porque o mau caráter sai fora, até termina o relacionamento, é irresponsável. Jogando todo esse peso nas mãos da mulher. E aí é doloroso para a mulher passar pelo processo da gravidez, que embora seja um processo desejado pela mulher, é um processo doloroso. E doloroso, penoso, como diria Freud, penoso, não quer dizer que é ruim. Quer dizer que é trabalhoso, é penoso, é trabalhoso. Por exemplo, organizar uma festa é penoso, mas é bom. Imagina uma festa de casamento. Olha como é complexo você organizar um casamento, pensar nos convidados, nos detalhes da decoração, no que vai ser servido. Então é muito trabalhoso. Estressante. Estressante, cansativo. Mas é ao mesmo tempo prazeroso. Então a gravidez é algo penoso e prazeroso. Prenoso, a começar pelo enjoo. Depois, vem os desejos, que algumas pessoas falam que é psicológico, mas existe. Quer dizer, você dá vontade de comer um abacaxi com manteiga. Aí, só que uma hora da manhã. Onde é que você vai achar abacaxi uma hora da manhã? Ou então você tem vontade de comer uma fruta fora da estação. E aí você tem que procurar. Hoje existem locais que vendem fruta fora da estação. Você consegue comprar manga o ano todo. Goiaba o ano todo. Mas você tem que ir no lugar, procurar e tal. E então tem o desejo. Depois tem o incômodo. Quando a barriga começa a crescer. É uma violência. Eu fico pensando o seguinte. Você que está me ouvindo, que está me assistindo aí pela Facebook, pega uma parte do seu corpo, da sua pele e puxa. Puxa para você ver a dor que você está sentindo. A barriga, aliás. Pega o tecido da barriga e puxa. Imagina a dor. Então, é isso que a mãe vai experimentando. Porque vai esticando. Mas isso é acompanhado de tanto prazer que compensa. Depois vem a tortura do parto. O que falam do parto. Inclusive as próprias mulheres. Eu não sei se porque elas têm implicância com a outra. Ou inveja da outra. Então, tem mulheres que falam assim. Você não sabe o que é um parto. Olha, é uma dor horrível. Você não vai aguentar. Então, cria um pavor na cabeça da mamãe novata. Que ela fica apavorada. Ela fica assustada. E aí o parto normal ainda é a melhor opção. Porque preserva a saúde da mãe e do bebê. Mas muitas mães acabam correndo para a cesariana mais rápido. Muitas mães acabam correndo para a cesariana por causa desse pavor que as próprias mães espalham para ela. Às vezes a mãe dela fala para ela. A mãe, a sogra, a tia. As pessoas mais experientes, em vez de tranquilizar, complica ainda mais. Então, a jovem mamãe fica apavorada. E às vezes corre para a cesariana. Mas nem sempre tem recurso financeiro para pagar uma cesariana. Porque no hospital público a prioridade é o parto normal. Mas é tão interessante, é incrível que, tão logo, a mãe pare a criança, ela quer ter outra criança. Ela percebe que o prazer de pegar aquele ser pequeno no colo, aquele ser que saiu de dentro dela, é tão grande que ela quer engravidar novamente. Aí, se você não ia falar do aborto hoje, eu tenho que falar disso para falar do aborto. Porque o papel da psicanálise é entender o indivíduo. Quer dizer, por que uma mamãe comete aborto? O maior índice de aborto são das mamães mais jovens. Então, a jovem, a moça, a mulher jovem, engravida. Quando ela vai dar notícia para o namorado, o namorado que tinha outros projetos, o namorado que nem pensava em casar, nem pensava no relacionamento de responsabilidade, se afasta da proposta. E aí, ela começa a pensar como é que ia carregar aquela criança sozinha dentro dela. Como é que ela vai passar por tudo aquilo? E mais, ela vai ter a censura do pai e da mãe, que vão dizer, minha filha, não existe, você não sabe o que é camisinha? Você não sabe o que é anticoncepcional? Então, ela vai ter a censura do pai e da mãe. Ela vai ter o olhar, o olhar de condenação das pessoas que a rodeiam. Tudo isso vai ficando na cabeça dela. E, às vezes, enterra a idade. Meninas de 14 anos, de 15 anos, de 17, 18 anos, é que vão passar por esse desafio. E aí, Josi, nesse momento, o aborto parece o caminho mais rápido. E existem bandeiras feministas que dizem o seguinte, a mulher, ela é dona do próprio corpo. Ninguém manda no corpo dela. Só que essas mesmas reflexões, esquece de dizer o seguinte, dentro ali tem um outro corpo, que também é independente, que também manda no corpo dele. Então, não é tão simples, não é como suicídio, se você quiser se matar, você se mata ali, não. Primeiro que não é um suicídio, é um homicídio. Você vai, em nome de mandar no seu corpo, você vai matar uma outra vida. É um ser que está vivo ali dentro de você. Não dá para aquela mamãe pensar assim, mas eu podia ter tomado o comprimido, eu podia ter usado a camisinha. Não dá para a gente voltar ao ponteiro do relógio. Não dá. Mas, ao mesmo tempo, é importante assumir as consequências da atitude. O sexo, hoje, ele está ligado à família. O sexo da civilização. O sexo do primitivismo não tinha compromisso com a família. Mas o sexo da civilização tem. Porque a mulher primitiva tinha que assumir sozinha o ônus da gravidez. Mas a mulher de hoje não tem essa obrigação e deve cobrar das pessoas. É importante que os pais conversem também com os rapazes. Porque, quando se comete um aborto, não é só a mãe quem mata a criança, é o pai também. E é muito interessante, quando se fala de aborto, se associa com a mulher. Isso é injusto com a mulher. Porque aquela criança tem pai. Ela não sentou numa cadeira que estava com o espermatozoide e aí engravidou. não. Ela transou para ter aquela gravidez. Então, o outro lado também tem que ter responsabilidade. Então, eu cresci com a minha mãe dizendo para mim, naquela época, eu tenho 54 anos, naquela época se casava virgem em algumas moças. Algumas mulheres. Minha mãe dizia assim, olha, se você vai casar a virgem sem transar com a sua namorada, é um problema seu. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Se você engravidá-la, eu sou a primeira aí na delegacia. Naquela época se prendia o homem. Eu vou na delegacia para denunciar você. Então, existia uma coisa na minha juventude, muito interessante, que hoje, quando eu falo, parece que eu estou falando da época dos dinossauros. Que é o seguinte, quando um rapaz engravidava uma moça, a polícia prendia ele. Por quê? A gravidez é a prova de que ele, de que ela não é mais virgem. Então, ele teria, ele teria cometido um crime de desonra da família. Aí, o sogro ia na delegacia, o sogro e o delegado juntos, junto com o juiz de paz, e aí, o delegado fazia a proposta para o infrator. por causa vai preso. Ó, você está preso, você quer ficar, você quer ser solto? Não, prendia. Não é caso não vai preso, não. Prendia ele primeiro, para poder ter a certeza de que ele ia casar. Você quer casar? Se você quiser reparar o dano que você causou para essa família, aí você vai ser solto agora. Aí, ele falava, eu quero. Aí, casar você é ali na delegacia. E aí, era chamado casamento na polícia. era chamado casamento na polícia. Coisa muito interessante, que parece que tem cem anos, um milhão de anos. Gente, faz trinta anos que isso aconteceu, eu tenho cinquenta e quatro. Eu só não casei na polícia porque eu assumi a gravidez. Você casou primeiro antes de contar. É, isso, eu não esperei, mas a polícia me prendeu. Mas tinha isso, né? É uma coisa bem, bem, bem atrasada. Mas se a gente pensar, era interessante, porque o jovem, não estou dizendo para voltar a esse tempo não, hein, gente? Mas estou dizendo assim, que do ponto de vista da responsabilidade sobre a gravidez, essa responsabilidade, ela era socializada. Então, é um crime responsabilizar somente a mulher pela gravidez. É um crime. Até o namorado, às vezes, fala, por que você não tomou comprimido? Porque eu esqueci, você esqueceu de propósito? né? Ah, mas nós usamos camisinha, por que você engravidou? Porque a camisinha rasgou, foi você que rasgou de propósito. Então, os pais precisam conversar mais sobre sexualidade com os filhos. Você vai usar a camisinha, eu não estou dando aula de sexologia, que não, só para entender, você vai usar a camisinha, se você já, se o homem já ejaculou, tem que parar, tirar a camisinha, colocar outra se quiser continuar. Eu sei que é meio complicado, mas é, é assim que é. Abrir mão disso é assumir que vai ter uma criança. Bom, aí a jovem está grávida, sozinha, o sem vergonha do namorado saiu fora, aí ela vai contar para os pais. Aí é hora dos pais demonstrarem se amam ou não a filha. aí a gente vai ver o que é amor. Porque amor é fazer o que eu quero ou amor é acolher em qualquer situação. Meus filhos cresceram, Josi, comigo, conversando com eles assim, de tempo em tempo eu tinha a mesma conversa com eles. Eu olhava no fundo dos olhos deles, um por um, são cinco, um por um, em separado. Olhava em particular, só nós dois. Eu reunia com um por um em separado. E falava assim, olha, olha nos meus olhos. Aí a criança olhava, o adolescente, o adolescente então, olha, eu te amo. Eu te amo para sempre. Sempre. Você vai poder contar comigo sempre. Se você, quando você começar a namorar, eu gostaria que você me falasse. Porque aí eu poderia te ajudar na orientação do namoro. Mas se você não me falar, eu continuarei te amando. Se você for começar a vida sexual, eu gostaria que você falasse para mim. E realmente, as meninas falavam para mim. Que iam começar. Isso dito para um pai é realmente desafio. Mas foi o que eu plantei. A vida inteira. E aí, eu dizia, bom, pai, eu estou pensando e tal. Então, precisa ir no ginecologista. Precisa ir, já sei, pai, mas não custa reforçar. Você precisa se prevenir da doença, de doença sexualmente transmissível, antiga doença venérea. Você precisa se prevenir da AIDS. Você precisa se prevenir da gravidez. Aí eu dizia assim, então, se você ficar grávida, eu quero ser o primeiro a saber. Porque se o safado do seu namorado não assumir, vai ser comigo que você vai se ver, porque eu estarei com você. Porque o meu amor para você é para sempre. Então, eu dizia, e dizia para o rapaz também, se a sua esposa ficar grávida, você precisa falar comigo. porque eu e você vamos lá e vamos assumir a onda. Se você não falar para mim, não tem importância. Quando você me contar, nós vamos resolver assim mesmo. Olha, eu gostaria que você me dissesse antes, porque se você adquirir a AIDS, você vai morrer de AIDS. Mas eu estarei junto com você. Então, eu tinha essa conversa. Eu dizia, olha, você não vai se livrar de mim nunca. Se eu morrer antes de você, lá onde eu estiver, eu vou perturbar a sua vida. Quando você estiver dormindo e sentir aquela mão gelada no torno, eu vou dizer, ai pai, sou eu, exatamente assim que você vai gritar. E eu vou estar lá, sou eu, ali para te perturbar, para você saber que eu não vou te deixar. Se você morrer antes de mim e você for para o inferno, eu vou lá no inferno te buscar. Está entendendo o que eu falei? Aí chega a TV na base. Então, é isso aí. Então, esse pacto de amor é o amor que vence o inferno. Porque o inferno pode ser o inferno depois da morte, pode ser o inferno das drogas. Um indivíduo que se torna dependente do craque, ele está no inferno. Então, é nesse sentido, eu vou lá no inferno com você, te buscar. Então, a pessoa sente estrutura. Então, quando o filho, uma filha, quando a filha diz que está grávida, é hora da família a acolher. Mas aí, Josi, suponhamos que a família não acolha. Eu queria tocar num ponto, Luísio, pode ter o ouvinte nesse momento que pode ter dito assim, Ah, mas você, Luísio, você é um doutor para conversar dessa maneira com seus filhos. Quem sou eu, um pobre coitado aqui do interior, da roça? Como que eu vou olhar nos olhos do meu filho e vou fazer uma conversa dessa? Não sei nem conversar. Será que os pais preferem se enganar e achar que talvez uma conversa como essa que você acabou de citar, Luísio, ele esteja, a mãe, no caso, o pai, esteja incentivando o filho a iniciar a sua vida sexual ou prefere fingir que não sabe que o filho iniciou a vida sexual? É, isso é uma fuga, Josi, né? A gente tem mania de fugir. Primeiro que quando eu tive essa conversa com eles, eu ainda não era psicanalista. E depois eu não falei nada técnico. A minha fala foi de pai. Coração. Foi de coração. Que eu podia ser analfabeto, o que eu conseguiria. Meus avós eram analfabetos. Meus pais são semi-analfabetos. E tinham essa mesma segurança comigo. Existe uma coisa muito curiosa, Josi. Eu tenho um amigo lá de Pernambuco. Ele disse, eu estive com ele há uns 20 dias, um mês atrás. Ele teve uma conversa muito curiosa comigo. Sabe o que ele falou para mim? A Luísio, meu amigo. E aí eu falei, e aí, como é que você está? Ele disse, ah, não estou muito bem. Não, meu amigo. Eu digo, o que foi? Ele disse, rapaz, minha mulher ficou pegando meu pé tanto, 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 até eu ir no médico. E eu falei com ela que eu não queria ir no médico. Mas ela falou, você tem que ir no médico, homem. Você tem que ir, você tem que ir. E ela me insistiu tanto que eu fui. Sabe o que aconteceu? O médico, Aluísio, me arranjou um monte de doença. Aquele médico desgraçado. Sabe o que ele fez? Por causa dele, eu agora tenho diabetes, eu tenho pressão alta, eu estou com gordura no fígado, por isso que eu não queria ir no médico. Aí quem está me ouvindo, eu faço a seguinte pergunta, foi o médico que arranjou a doença dele, ou ele já estava doente e o médico detectou. Qual das duas opções? Claro que é a segunda. Então a gente, às vezes, não quer tocar em um assunto com medo de atrair. E não é verdade. Então quando você conversa com seu filho sobre sexualidade, você não está antecipando a sexualidade dele, dela, até porque a sua filha vai se sentir atraída por um outro rapaz, não é por você, nem seja você homem ou mulher. Então, quanto mais proibido for, mais risco se leva. Porque se é proibido, tem que ser escondido. Se é escondido, é uma coisa que eu posso fazer que eu não faço na frente dos outros. Então, a gente sabe, todo mundo sabe, você que é da minha idade, que é mais velho que eu, sabe que o sexo proibido sempre foi o mais interessante, o mais, com resultado, o mais desastroso. As gravidezes indesejadas surgem do sexo proibido. Então, conversa com seu filho. Mas outra questão é a sua pessoa enquanto pai conversar com as suas filhas, no caso. Isso. Porque geralmente, quando acontece, né, a questão da gravidez de uma filha, geralmente tem aquele pai que fala com a mulher assim, tá vendo? Você não conversou com a sua filha? Pois é. Pois é, exatamente. Isso não é, é uma responsabilidade dos dois. Dos dois. Mas aí, Josi, suponhamos que essa menina não tenha uns pais que tenham conversado com ela. E mais, os pais são pré-potentes e amam o próprio umbigo. Não amam a filha. Então, ao invés de acolher a filha grávida, vai censurar essa filha. Alguns vão colocá-la pra fora de casa. ou até ela pensa isso dos pais, embora talvez os pais não façam. Então, eu digo pra moça jovem grávida que ela faça o teste. Ela pergunta aos pais, dê aos pais o direito de fazer bobagem ou de serem pais de verdade. O pai de verdade, a mãe de verdade é aquele que acolhe. Mas suponhamos que o pai e a mãe não acolheu. E aí, essa moça vai cometer um aborto. Primeiro, o aborto é ilegal. Ainda. Há um movimento pra legalidade dele, mas ele ainda é ilegal. E o aborto é imoral. E não vai mudar. A moral não muda logo. Então, o aborto esquece. Tão cedo ele vai deixar de ser imoral. Ele é imoral. O que é imoral? É aquilo que a sociedade secularizada não aceita. O aborto ele é imoral porque envolve a vida de um outro ser. Mas além de ser imoral e legal, ele é uma violência. Uma violência contra a pessoa que pratica o aborto. então, ela vai praticar o aborto. Primeiro, ela vai correr risco de vida porque ela vai procurar uma clínica clandestina. Ela vai procurar profissionais criminosos. E o profissional criminoso, ele não tem escrúpulo. Então, ela está correndo risco de vida física primeiro. Digamos que ela tenha dinheiro e que ela consiga um profissional criminoso, mas que tenha uma estrutura maior. Mas tem uma coisa aí que toda mãe, todo pai, toda avó, todo avô não vai escapar. Que é a culpa. veja, cometer um aborto é um processo antinatural. A mulher, ela, desde quando ela é fêmea, desde quando ela é mulher, não, desde quando ela é fêmea, ela tem a natureza dela de gerar. Então, interromper um processo é uma violência. E isso vai ficar no psiquismo dela para sempre, Josi. uma mamãe que comete o aborto é uma mancha negra que se instala negra, estou sendo racista, deixa eu corrigir aqui, é uma mancha que se instala no psiquismo dela, no id dela, no inconsciente dela. Então, aquilo vai persegui-la pelo resto da vida. Ela pode ter dez filhos, vai faltar aquele, décimo primeiro. Ela sempre vai voltar lá. isso vai trazer problemas, muitas vezes, e exterilidade. Ela mesma, pela culpa, não vai conseguir engravidar. Ainda se ela engravidar, ela vai ter problemas ligados à depressão, à ansiedade. de quem perde um filho? Hein? Seria como uma dor de quem perde um filho? Exato, exato. Não, mas é pior, porque é uma dor de quem perde o filho e matou o filho. Entendeu? Você é, ao mesmo tempo, a mãe que perdeu e a assassina. É muito doido. É o único processo em que você é assassino e sente a morte do assassinado. Porque no processo do assassinato, o assassinado é o inimigo. Ali, Josi. O assassinado é o seu amor. É o ser que você está gerando. Então, é muito doido a questão do aborto. Então, do ponto de vista psicanalítico, do ponto de vista psíquico, o aborto é uma violência sem tamanho. E é uma violência que é contagiosa. porque não é só a mãe que vai carregar esse fardo. O pai, às vezes, ele é um inconsequente. Talvez, de imediato, ele nem tenha remorso. Mas, lá na frente, quando vier a vida adulta, ele vai ter. Ele vai lembrar. Alguém vai lembrá-lo. Sempre vai ter alguém que vai lembrar. E aí, ele vai ter que voltar e discutir com esse momento da irresponsabilidade dele. Porque ele também matou. À medida que ele não, que ele deixou a namorada sozinha com aquele problema, aspas, ele é cúmplice do assassinato. E se você é cúmplice, você paga igual. Ah, não, eu só estava com a Josi quando ela atirou na pessoa. Não, vem cá, tranca junto. Então, é cúmplice. Na verdade, o pai não é nem cúmplice, ele é co-autor do crime. Co-autor do crime. Co-quer dizer ao mesmo tempo. C-O-quer dizer ao mesmo tempo. Então, ele é também um assassino. E aí, no caso dele, muito mais covarde. Porque ele estava fora do processo. Ele teve tempo de pensar melhor. Ela não. Ela estava envolvida no processo. E mais, o avô e a avó também vão carregar esse fardo. Digo isso porque eu tenho uma paciente que a filha cometeu aborto há 20 anos. Até hoje, a avó sente o aborto. E a avó sabia? A avó sabia. Não que ela ia cometer o aborto. A avó não acolheu ela. A avó censurou ela. Isso é absurdo, sou irresponsável, você tem que estudar. Agora, o que você vai fazer agora? Você vai parar seus estudos? Você vai acabar com a sua vida? Esse foi o discurso da mãe. Mas não foi um momento de choque? E a filha, com 17 anos, insegura, fez. E a mãe se culpa porque ela deduz que ela induziu a filha ao aborto. Mas foi um momento de choque. Existe o choque. É, Josias, mas a gente tem que se preparar. Quem tem filho tem que pensar o que é ter filho. Se eu tenho filho e meu filho vai ficando adulto, eu tenho que saber o que ele pode fazer. Meu filho adulto pode ser um homem trabalhador ou não, pode ser um traficante, pode ser um médico, pode casar, ficar solteiro, pode ser homossexual, heterossexual. Eu tenho que pensar nisso para que o meu amor ia avaliar até que ponto eu amo. Porque se eu expulso um filho de casa, porque ele é homossexual, porque ela está grávida, então eu não amo. Eu fui mãe aos 16 anos de idade. Nossa, aí, que legal. Eu fui mãe aos 16 anos de idade. Jamais. Como é que você se sentiu na época, Josias, quando você ficou grávida? Quando você se viu grávida? Quando eu me vi grávida? Você consegue lembrar o que veio na sua cabeça? Consigo. Quando paramos, eu cheguei para o Lázaro e eu disse assim, ainda estava longe os planos para o casamento, claro. geralmente é assim. E eu disse para ele, olha, aconteceu, estou grávida, se não é o que você queria para você, o caminho está livre, agora eu vou assumir. A responsabilidade é minha. E deixei aqui, ele decidisse não impor um casamento. Agora eu digo para você que eu passei pelas duas situações. Hoje tenho meu filho grávido, minha netinha aí, essa semana deve estar chegando, estamos apreensivos a qualquer momento. Graças a Deus, minha nora optou pelo parto normal, por isso estamos na expectativa. Claro. Foi muito mais assim, assustador para mim ver o meu filho grávido do que comigo. Interessante, né? Quando aconteceu comigo, eu tinha 16 anos, eu era muito mais forte, apesar de, hoje analisar, gente, eu não tinha consciência na época do que era criar um filho sozinha. Senão você teria ficado para fora. Talvez eu não tivesse a maturidade que eu tenho hoje do que é criar um filho sozinha. Sim. mas jamais eu fugir disso aí, eu persistia que se precisasse eu faria, mas nunca em um aborto. Mas não chegou a passar, por exemplo, medo? Passou, não passou? Eu digo um susto, mas assim, a minha coragem, assim, eu, aconteceu, eu vou assumir e era isso que eu tinha na minha cabeça. Mas você consegue pensar, Josi, que outras meninas de 16 anos na sua época não teriam esse mesmo preparo que você teve e que ficariam com medo. Sim. Que aí era a hora da família falar, calma, Josi, não tenha medo. Nós estaremos com você. Entendeu? Aconteceu um caso desse, numa situação próxima da família e que a jovem falou, mas é um parasita que está dentro de mim. Não é um parasita, é um ser. Mas fica tranquila, vai dar tudo certo. Nós estaremos aqui perto de você. E houve um momento que eu cheguei e ele dizia assim, ó, se você não quiser, só pare e me dá pra mim que eu pego. Brincando, obviamente, né? Pra pessoa sentir segurança. E aí a jovem disse, mas a minha mãe, ela vai brigar comigo, você não sabe, você não falou pra ela ainda. Não, mas eu conheço ela. Não, isso aí você não conhece. Você nunca teve filho. Então dê a ela o direito de brigar com você. Agora, uma coisa eu te digo, se ela brigar com você, você já tem o endereço pra onde você pode ir. E aí, quando ela contou pra mãe, a mãe ficou emocionadíssima, abraçou-a, eu não tava perto, isso ela contando, abraçou-a e disse assim, poxa, que delícia, eu vou ter um neto, uma neta e tal. Então, a mãe se comportou completamente diferente do que ela esperava, mas ela estava com muito medo, ela falou, estou apavorada, eu ainda tô estudando. Eu digo, qual o problema? isso não vai atrapalhar você estudar. Tem isso também, entendeu? Fica parecendo que é impossível, que o mundo vai acabar, mas existem jovens que estudam com o bebê. Eu tinha uma aluna no curso de educação física que era situação lindíssima. Primeiro, no meio do curso ela já ficou barrigudinha, ela começou com aquela brincadeira com um coleguinha de sala, aquela implicância um com o outro e tudo tal, ela pegava no pé dele, no pé dela, ela humilhava ele e aí os colegas da sala falaram, aí tem e tal, daqui a pouquinho eles começaram a namorar, tudo muito rápido, durante o curso, o curso dura 4 anos, começaram a namorar e daqui a pouquinho ela ficou grávida e aí foram morar junto. Então, eu acompanhei todo o processo histórico e aí, daqui a pouquinho teve o neném, daqui a pouquinho, óbvio, nove meses, daí a tempo teve o neném e ela levava o neném no carrinho para a sala de aula e o bebê não incomodava nada, ele ficava quietinho, começava a chorar, ela tirava um pouquinho, todo mundo queria pegar o bebê no colo, então aquele bebê ficava mal acostumado, falou, olha, olha professor, é um problema sério para mim, porque quando eu chego em casa, ele só quer colo, porque aqui o povo dá uma modomia para ele. Então, assim, sabe, esse casal hoje, esse menino hoje, deve estar com uns 18, 19 anos, o casal continua junto, continuam juntos, e ela fez aquela, terminou aquele curso, depois fez mestrado, hoje é doutora, o pai fez mestrado, então, não atrapalhou, não atrapalha, mas isso tem que ser dito para a jovem, não dizer, seu mundo acabou, agora não sei o que, é claro que também, tem aquelas meninas que tem filho, entrega na mão da sogra, e quer ir para balado, e quer que a sogra cuide do, a sogra ou a mãe, cuide do filho, eu estava na, numa fila de banco, quando eu vi uma moça dizendo assim, você acredita que uma mãe falou para mim assim, eu não vou ficar com seu filho para você, e no baile funk, olha, minha mãe é muito abusada, aí a minha vontade de dizer, abusada é você, é sua cara de pau, você que tem que ficar com seu filho, e não a sua mãe, então, são situações, mas eu quero dizer o seguinte, o que a psicanálise fala do aborto, essa culpa, o que mais nos paralisa hoje na vida, Josi, são as nossas culpas, e é uma culpa que a pessoa vai carregar, que num processo terapêutico, vai ser difícil tirá-la dessa culpa, então, o aborto é algo muito sério do ponto de vista psíquico, ele adoece a mãe, ele adoece os avós, ele adoece a família, e lidar com isso, sabe, é um passo que não vale a pena você experimentar. Aloysio, eu tenho uma pergunta aqui de uma ouvinte, ela diz que está emocionada com o tema de hoje, e que o pai não a queria, né, e hoje é a pessoa que ela mais sente falta na vida dela, é esse pai. Caramba, olha só, o pai, então, deixou a mãe sozinha com ela, não é isso, na gravidez, pelo que ela está dizendo. É, ou o pai já tinha uma quantidade, né, de filhos, e não desejasse ter mais filhos. Não sei, não sei, isso é uma revelação terrível. É fruto de um acontecimento, ou seja, um casal, como eu vou te explicar, eu conheço, não quero expor. Foi namorar, saiu bom passear. casados, já tinham alguns filhos e aconteceu? Temporona. Veio uma temporona aí? Temporona, temporona. Poxa, mas por quê? Por isso que eu fiz a maseitomia para evitar essa temporona. Nós já tínhamos aí alguns filhos? Isso. Porque outro, talvez fosse essa, esse o questionamento. mas o que eu acho doloroso, Josi, é alguém contar isso para ela, que às vezes a própria mãe conta sem perceber. Então você que é mamãe, você que é papai que está me ouvindo, pelo amor de Deus, se você não falou, não fala uma bobagem dessa para o seu filho. Olha, eu não queria, eu não queria engravidar você. Você veio assim, na marra, sabe? Eu, eu, eu estava trabalhando, eu queria tocar a minha vida e de repente eu fiquei grávida. Não fala isso para a sua filha. Aí tive que parar. É, por sua culpa eu tive que parar. Não fala isso para a sua filha. Ou então dizer assim, olha, eu tive você, mas seu pai não queria você. Meu Deus, não faça isso. Você não sabe o mal que você faz ao outro. É, no caso dessa ouvinte, Luísio, talvez, né, num momento aí, umas palavras mal usadas, talvez, né, e o que dói nela é que o pai dela faleceu, ela era muito pequenininha. Talvez ele não, talvez ele já estivesse doente. Eu acho que com dez meses ela perdeu, dez meses de vida ela perdeu o pai. Agora você vê, para que foi falar isso para ela, né, acrescentar isso? Então provavelmente, esse não querer, talvez ele já estivesse doente. Poxa, mais um filho agora. E ele já pensando na situação. É, exatamente, interessante voltar lá e dialogar com ele. Papai, por que o senhor disse isso? Porque provavelmente o pai disse isso porque, por exemplo, ele estava doente, né, e se ele não estava doente, ele adoeceu depois, ah, eu tenho certeza, para você que está me ouvindo, vou dar um nome para você, Penha, para você Penha, estou dando o pseudônimo, tá bom? Para você Penha que está me ouvindo, provavelmente, logo depois, ele se arrependeu. logo depois. Eu também fiquei surpreso quando a minha esposa disse para mim, estou grávida. Eu estava só namorando. E aí, fiquei assim, e disse, mas agora? Então pensei, não, então vamos assumir. Mas, é uma coisa perigosa isso aí. Qualquer, qualquer, ação que eu tivesse tido ali, qualquer reação, isso poderia ser usado contra mim depois, não é justo. num momento de impulso. E talvez esse falar da morte... Imagina se a Jair já fala assim, Sócrates, na verdade, seu pai não queria você, olha só, é complicado. E graças a Deus, eu não tive essa atitude na hora, mas, poderia ter tido, é impulso. E logo depois, arrepende, pensa direitinho. É como se eu falasse, Aluísio, olha, você vai agora para os Estados Unidos, está aqui a passar, você tem compromisso, você vai ganhar tantos mil reais para ir para lá. Pode ser que eu diga não. E depois eu penso, estou precisando de dinheiro, eu vou assim, né? Então, é o impulso. Então, é injusto com essa filha falar para ela, já que o pai não está ali para se defender. Eu tenho uma proposta terapêutica para ela. Eu diria a Penha, A Penha. Para ela, para ela escrever uma carta para o pai dela, sabe? Não é digitar no celular, não. É escrever no papel, em grafia. Escrever uma carta para ele, papai, bom dia, papai, tudo bem? Aqui sou eu, Penha. Eu queria conversar com o senhor sobre quando o senhor ficou sabendo que eu ia nascer, que a mamãe estava grávida de mim. O senhor disse que o senhor não queria a sua filha. por que o senhor disse isso, papai? Papai, o senhor ainda pensa assim? E falar para ele os sentimentos dela. Eu sinto falta do senhor. Mesmo dele falecido? A carta, né? Sim. Eu sinto muita falta do senhor. E eu me sinto rejeitada, papai. Isso dificulta a minha vida. E escreva a carta. Depois, se ela quiser guardar, se ela quiser rasgar, não cansa, mas ela precisa escrever a carta todinha. E ao final, ela assinar. É um processo terapêutico, entendeu? É uma catarse. Ela vai reencontrar esse pai na carta. Ao escrever a carta, vai se estabelecer ali um diálogo dela com ele. Isso é um processo que é curativo. Então, ela pode fazer isso e aí depois ela vê o que ela faz com essa carta. Ela pode guardar, reler depois. ela pode queimar. Lógico que ela não vai mandar para lugar nenhum porque ele já morreu. Mas é importante ela escrever essa carta para ele. E digo mais, Josi. Essa rejeição paterna influenciou nos relacionamentos a dois da Penha. Os namoros dela, o casamento dela, foi influenciado por esse sentimento. Então, ou ela é uma pessoa muito carente com o parceiro, ou ela é uma pessoa que tem medo de se entregar totalmente ao parceiro. Ela é carente por quê? Ela é carente do pai que não a aceitou. Ou ela não se entrega com medo do pai a abandonar. Aloysio, a Penha, ela casou-se e quando a filhinha dela estava com a mesma idade dela, quando ela perdeu o pai, ela também perdeu o esposo. Caramba! Você vê que ela, olha que interessante, ela já procurou um esposo que a deixasse. graças a Deus, a filha não vai ter a mesma sensação que ela não vai passar essa imagem paterna para a filha. Mas a filha, claro, também vai ter essa falta, essa perda do pai. Perdeu o pai. Então, olha que interessante, mas como é que isso acontece, Aluísio? Isso é inconsciente, Josi. Se passasse um homem que tem probabilidade de viver até os 80 anos, ela ia dizer, nossa, não tem a mínima atração para esse homem. agora aquele que está com a data marcada para morrer está moribundo, vai morrer logo depois que casar, ela fala, nossa, está tudo a ver. Quando eu olhei para ele, o negócio tocou meu coração, estou doido para casar. É incrível isso. É o processo do inconsciente. Então, à medida que ela resolve essa questão com o pai, se ela quiser ter novo relacionamento, ela vai ter um relacionamento mais duradouro, já que o pai não a deixou. E a Penha, ela não sofre duas vezes? Porque ela tem o sofrimento dela e agora, com o sofrimento da filha também, porque também bebê, não teve a presença do pai aí no seu crescimento, essa mãe não sofre duas vezes? Não. O sofrimento do bebê é dele. É ela que perdeu o pai. Ela sofre sim, como viúva e como órfão. Ela é órfã de pai e viúva de marido. Na verdade, ela é órfã duas vezes. Quando a filha sofre pela perda do pai, não faz com que ela relembre lá aquela história dela? Mas ela não consegue mergulhar no sofrimento da filha. O sofrimento é algo pessoal. A dor da filha ela não vai perceber. Às vezes a menina vai estar rindo e vai estar sofrendo por dentro. Então essa menina vai precisar também de processo terapêutico para que ela não venha arranjar homens que a abandonem. Porque ela sofre do abandono. um capítulo que eu queria falar aqui da questão do aborto da mãe que ela é mãe que perde o filho e é assassínico ao mesmo tempo. Tem uma música que você pode procurar no YouTube também no Google o nome da música é Mãe e o autor o compositor é Alain Filho Alain Filho acho que é Alain com dois Ls ou com um L só Alain Filho e a música é linda porque fala da mãe que perde o filho não fala do aborto. Mas por que eu estou lembrando dessa música? Porque na música Mãe do Alain Filho ele diz o seguinte quando você perde um pai ou uma mãe você é o que? Órfão. Órfão. Quando você perde o marido ou a esposa você é o que? Viúva. Mas quando você perde o filho você é o que? Não tem nome. Continua sendo mãe. Continua sendo mãe. Exatamente. Continua sendo mãe. Então a música é linda que fala da mãe que perde o filho. E aí a mãe que comete aborto ela continua sendo mãe. Entendeu? Mãe sem filho. Mãe sem filho. Mas mãe. Mãe com filho. Porque ela continua com filho. o espectro do filho continua com ela. Toda mãe você pergunta assim quantos filhos você tem? Ela fala oito. Sete vivos e um morto. Ela não fala que ela tem sete. Eu ficava tão implicado com isso. Por que ela não fala sete, meu Deus? Porque ela tem que falar que tem esse morto que coisa mais mórbida. Mas é incrível. Quantos filhos você tem? Tenho cinco. Dois que faleceram e três vivos. Se for o pai ela vai dizer tenho três. Mas a mãe fala que tem cinco. Então a mãe que comete aborto ela é uma assassina mas continua sendo mãe. Porque não tem nome para ela. Tem nome para quem perde o pai. Para quem perde a mãe. Mas não para quem perde o filho. Então é a música do Alain do Alain Filho ela não fala até o nome filho de repente sobre o nome filho a música do Alain Filho mãe ela não fala do aborto eu repito ela fala da mãe que perde o filho a dor da mãe que perde o filho que é a dor mais dilacerante que existe. Não tem coisa pior nessa dor maior nesse mundo do que a mãe enterrar o filho. Agora imagina Josi a mãe enterrar o filho que ela matou. é muito complicado isso. Então aborto é uma coisa muito séria. Eu não estou discutindo aqui se deve fazer ou não deve fazer eu estou dizendo assim pensa você que é jovem reflita você que é jovem você que é mulher estou falando mulher porque os homens covardes se afastam mas você que é homem também isso vale para você pensa o espectro vai ficar com você você vai ser mãe de um filho que você matou você vai ser pai de um filho que você matou ah mas foi ela que tirou não você também porque você está porque você se acovardou seu covarde você é além de covarde é um assassino estou dizendo isso para os homens então o maior problema aí são os homens e eles se esquivam na hora de votar a bota fica lá os caras posando lá essa canta eu digo é muito cara de pau eu queria saber se você ia sumir o seu filho porque deixar isso na mão da mulher sozinha é um absurdo então eu não vou nem discutir se é tal eu sou contra o aborto se alguém quiser me perguntar eu não sou a favor de nenhum tipo de ameaça à vida quanto mais um assassinato mas eu não posso negar que é uma covardia deixar a mulher sozinha com um problema desse tamanho e pior uma decisão que ela tomar vai influenciar por toda a vida dela tem a Joana deu bom dia para nós bom dia vou chamá-lo de Joana né sim às vezes quando eu falo algo do tipo você me deixou com a barriga cheia de estrias coisas desse tipo meu filho logo responde quem mandou você me ter exatamente quem mandou você me ter eu gostaria de botar um outro ponto Aluísio rapidinho para a gente encerrar você está falando muito aí da importância do homem a responsabilidade do homem na maternidade e a mulher que sofre um estupro e comete o aborto com é a justificativa que foi abusada sexualmente como que ela leva essa gravidez adiante sim e depois quando o filho perguntar quem é o meu pai o que essa mulher vai dizer para esse filho é difícil eu imagino que é uma situação dilacerante primeiro que é uma violência porque ela não vai poder falar para esse filho isso eu conheci uma senhora que ela ela tinha as pernas atrofiadas então ela andava de quatro pedindo esbola e e ela foi estuprada e ela ficou grávida então para ela andar de quatro às vezes a barriga arrastava no chão depois as pessoas arranjaram uma proteção para a barriga dela porque ela ela se arrastava para pedir esmola para que não ferisse provavelmente perceberam que estava ferindo estupro e essa mãe heroína teve o filho esse menino cresceu com 13 14 anos ele se tornou estagiário office boy então não que dá menor aprendiz no projeto da prefeitura e como menor aprendiz ele já tirou a mãe da rua com o salário mínimo que ele ganhava com o menor aprendiz ele já alugou uma casinha e ela já foi morar com ele e dali ela já fazia alguns crochês ele saia parte do tempo depois que dá fogo do menor aprendiz ele ia vender os crochês que ela confeccionava depois esse menino foi para a faculdade hoje ele é um professor universitário é meu amigo não posso revelar o nome e a mãe dele ainda viva mora com ele então a gente tem que tomar a gente não tem noção às vezes aquilo que é o mal às vezes é o bem quer dizer quem é o pai dele e ele sabe de toda a história quem é o pai dele ele não tem a mínima noção e nem tem como procurar porque nem a mãe sabe o que aconteceu porque ela foi estuprada era de noite ela estava dormindo na rua o cara chegou botou um pano no rosto dela para ela não vê-la covardemente a estuprou então ele não sabe quem é o pai não sei se algum dia ele vai saber mas olha Josi ele é um doutor um homem com doutorado com experiência de viajar pelo mundo professor de uma das maiores universidades do mundo e a mãe foi estuprada ele nasceu de um estupro então aquela mulher que passar pela experiência do estupro legalmente que no momento o aborto é ilegal e é imoral legalmente ela tem a opção de cometer o aborto mas moralmente ainda não essa mãe ainda terá problemas psíquicos a culpa vai ficar perseguindo ela porque é das entranhas dela que nasce aquela criança entendeu embora o ato foi um ato criminoso está dentro das entranhas dela mas também tem parte dela tem parte dela metade ali ou mais até é dela e eu te digo uma coisa é melhor essa criança conviver com a imagem de um pai bandido de um pai estuprador com muitas crianças filhas de estupradores se tornam homens e mulheres de bem do que perder a vida a vida é o bem maior eu estava pensando agora cedo eu sempre passo na casa da minha filha para ver a minha netinha Paula Vitória e hoje ela estava toda atrelelé já estava acordada que nem sempre ela estava acordada para poder conversar comigo e aí me deu um beijo gostoso um abraço gostoso que só a criança sobe e sabe dar e aí quando eu desci a ladeira que saia da casa da minha filha eu fiquei pensando assim caramba a vida é isso entendeu a vida é isso se eu morrer agora é isso que eu vou levar então a vida é um tesouro imenso a gente não tem noção o que nos aguarda então se uma mãe estuprada me procurar uma mulher grávida estuprada me procurar eu vou dizer a ela pensa pensa bem acredita no futuro você vai superar porque você vai lidar com o crime que o outro cometeu mas se você matar aí você vai ter que lidar com dois crimes um que você foi vítima a outra que você foi algoz então eu sei que é difícil longe de mim da 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 conselho moral eu não sou mulher primeiro né e segundo eu não passei por um estupro longe de mim da lição de moral o que eu quero dizer é um processo psíquico se você tiver esse filho você vai ter que lidar com um crime em que você foi a vítima mas se você não tiver você vai ter que lidar com dois na qual um deles você é algoz e é muito mais fácil a gente perdoar o outro do que a gente se perdoar é muito mais fácil a gente se libertar da mágoa da raiva do que a gente se libertar da culpa a culpa é um algoz terrível então mesmo nesse caso eu aconselharia a pessoa a levar a gravidez em frente eu comentei com você eu comentei aqui no programa semana passada que os dois maiores atendimentos que eu fiz na minha vida em termos de tempo porque uma uma sessão de análise ela dura entre 30 e 50 minutos numa média de 40 eu fui atender uma fazer uma consulta no caso atender pela primeira vez uma mulher que estava grávida e que era filha a gravidez era resultado de um namorado que tinha se separado da esposa e estava namorando com ela ele a engravidou aliás durante o namoro a esposa chamou a ex-mulher chamou para conversar envolveu os dois se envolveram transaram e a mulher a ex-mulher engravidou também aí resultado como a ex-mulher engravidou ele voltou para a casa da esposa só que a namorada também estava grávida então os dois filhos nasceram com diferença de 15 dias um do outro hoje essas crianças tem 8 ou 10 anos e aí ela foi lá dizendo que ela ia tirar aquela criança ela ia tirar aquela criança porque ela tinha um filho do primeiro casamento que era filho de um homem casado também o primeiro era casado esse segundo não foi de propósito ela tinha prometido que ela nunca mais se envolveria com um homem casado ele era separado mas reatou o casamento reatou o casamento então agora ela seria vista como a mulher que tem filhos de homens casados o medo dela era o medo da censura social e a sessão que deveria durar meia hora durou uma hora e meia enquanto eu não mostrei para ela os riscos os perigos de um aborto eu não deixei ela sair do consultório os pacientes que estavam do lado de fora na sala de espera ficaram bravos mas eu cumpri com a minha tarefa e essa criança hoje é um garoto lindo e o pai dá a maior assistência porque quando foi revelada a ele que ela estava grávida ele não negou a assistência ele só disse eu lá eu tenho quatro filhos tinha três e agora mais um novo então ele optou em voltar para o casamento mas ele nunca deixou de pagar a pensão nunca deixou de dar assistência nunca deixou hoje a mãe a esposa a madrasta no caso a esposa do pai dela do pai do menino é apaixonada com o garoto a ponto da mãe ficar com ciúme dela de tanto tanto que ela gosta do filho do marido então olha como é que as coisas se resolvem não separar a vida adulta porque a criança faz isso com a gente imagina Josi a Paula Vitória derrete o coração de qualquer pessoa sabe aquela ingenuidade aquela aquela segurança em falar o que ela sente o que ela acha isso é encantador então a criança derrete a gente e as coisas se resolvem eu vou me parece que apareceu uma pergunta aqui no facebook e aí eu vou só responder essa pergunta antes da gente encerrar o programa que hoje já estamos bombou aqui né a abordagem espetacular eu e minha mãe estamos ouvindo as duas ao mesmo tempo é Regina Mariani nossa amiga Regina muitas coisas ditas que identifica com a vida dela tenho nove filhos mas tive três abortos espontâneos hoje mamãe aos 80 anos e diferenciar também Josi do aborto espontâneo gente muito bom Regina você lembrou a gente aqui deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui tem uma outra pergunta também aqui na verdade eu ia dizer aqui mas aí Regina você lembrou a gente de um outro tipo de aborto que a gente não pode confundir que é o aborto espontâneo que também é um luto né a mãe que perde o filho eu nunca passei por essa prova graças a Deus mas eu acompanhei de perto alguns casos na minha família da mãe que fica grávida e o filho nasce antes de nascer teve um caso que o menino já teve que ser enterrado num caixãozinho tamanho de uma caixa de sapato já estava grandinho mesmo né então já passei por isso mas olha só que diferença é uma perda é uma dor é a mãe que perde o filho mas não é a mãe que matou então aborto espontâneo Josi nem deveria chamar aborto teríamos que ter um outro nome para ele porque fica confuso né a criança que morre antes de nascer né então essa criança é para a mãe inclusive a mãe passa pelo luto semelhante àquela mãe que já teve o filho a dor é a mesma e aí essa grande mulher aqui com 80 anos que teve que enterrar três filhos né que morreram antes de vir a luz é o Claudimar diz o seguinte Claudimar Barbosa quem aborta um feto aborta o futuro é isso aí quem aborta aborta o futuro faz sentido então a gente está abortando ali toda uma possibilidade a vida é sempre muito sábia a gente pode pular reclamar mas optar pela vida optar em seguir em frente é sempre muito bom eu quero agradecer de novo aí a Biofarma esqueci de avisar hoje a Biofarma que nos apoia no programa a padaria e confeitaria que pão Central do Pão Central do Pão desculpa a Central do Pão que nós já entramos no horário da Central do Pão novamente agradecer aí pelo apoio é agradecer aos amigos do Alfredo Chaves que estão perguntando sobre o curso de formação em psicanálise que vai começar no dia 20 de outubro cujas matrículas já estão abertas esse curso qualquer pessoa de qualquer área pode fazer desde que tenha uma formação óbvio então assim enfermeiro profissional de educação física professor advogado padre pastor psicólogo qualquer indivíduo com uma formação pode fazer o curso de psicanálise e se tornar um psicanalista a escola em Guarapari SBP Sociedade Brasileira de psicanálise o curso dura 30 meses 2 anos e meio então a partir de 15 meses começa já a prática então é só nos procurar ir no contato do Facebook e nós estamos com a turma nova para abrir no dia a hora inaugural será dia 20 de outubro 20 de outubro então vamos chegando ao final ao final até próxima terça né próxima terça ainda estamos em setembro já estava no mês de outubro pensando que você ia viajar Luiz isso eu pensei na próxima terça Josi a gente falar da opressão bora opressão né vamos falar da opressão na próxima terça e a próxima terça já é a antivéspera da véspera da viagem para a Europa então lembrar que em outubro ao invés do programa ser no dia 2 vai ser no dia 1º na segunda-feira que aí no dia 2 eu estou embarcando para a Europa semana que vem a gente exato a gente relembra isso aí reforça e agradecer aí aos nossos seguidores do Facebook aos amigos da Central do Pão da Biofarma e lembrar aqui o talento da Regina que faz um bolo de aniversário maravilhoso está concorrendo com a Central do Pão de bolo de aniversário que eu mais gostoso que eu já comi na minha vida não é porque era o bolo de aniversário da minha neta Paula Vitória não é porque realmente o bolo de aniversário estava uma delícia delícias da Regina Orlândia exatamente e ó uma palha italiana está indo para a Guarapari a palha italiana da dona Regina tem que divulgar isso aqui tem que fazer propaganda está indo até para a Vila Velha ela manda pelo ônibus a filha pega lá leva para o IFES de Guarapari não dá quantidade e ó torta de limão palha italiana de torta de limão de churros a tradicional a de leite ninho tem vários sabores delícias da Regina galera de Guarapari delícias da Regina Orlândia delícias da Regina Orlândia grava aí pessoal delícias da Regina Orlândia olha mas eu estou falando sério se você experimentar você não quer mais e o bolo o bolo de aniversário o recheio dele estava com morango leite ninho com morango leite ninho com morango como eu sou diabético o leite ninho é complicado mas é o bolo da minha neta não ia deixar de comer mas aí o morango ele combate a diabetes então o morango quebrou aquilo não ficou enjoativo mas ficou maravilhoso passando disfarce não é que eu vi você comendo dois pedaços tomara que seu médico esteja assistindo então eu estou te entregando eu medido no dia seguinte mensurei no dia seguinte a minha glicose eu acho que é por causa do amor de vovô o amor de vovô conduziu a minha glicose estava com 120 e 120 para quem é diabético até 130 é normal entendeu? então pode comer bastante bolo da Regina ao descer a escada já pode fazer sua encomenda vou fazer vou fazer obrigado aí Regina obrigado um abraço gente todos no facebook é um prazer tá com a Jo vocês viram aí como é que é o pessoal fala Luiz o programa é muito bom por causa da entrevistadora que é top que é nota 10 quero mandar um abraço aí pro Nenzinho e pro Lucas que faz o programa Manhã Sertaneja no domingo então aí domingo bem cedinho aí curtindo a música Sertaneja com Nenzinho e Lucas tá bom? um abraço aí pra dupla forte abraço Luiz muito obrigada até terça-feira se Deus quiser até terça se Deus quiser tchau tchau até terça gente vamos a um rápido intervalinho de apoio cultural já estamos de volta com a programação Bom Dia Cidade amigos depois eu vou responder cada uma das perguntas cada um dos recados carinhosos aí do facebook tá bom? aí em casa eu vou fazer com muito carinho compartilha pra nós eu vou também compartilhar nos meus outros dois faces tá? e até a próxima fiquem com Deus